E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Imperatriz. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem me conhece, eu sou o Saulo. E eu sou o Acoi. E, manos, hoje eu estou aqui novamente em live na Twitch, tweet.tv barra saulo, pra gente abrir muitas caixas no csgo.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bônus points pra fazer aquela loucura. E se você gosta de abrir caixas no csgo.net, eu tenho um presente pra você. 35% de bônus no seu depósito. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULLO. S-A-U-L-L-O. 35% vai entrar de bônus em cima de tudo que você depositar. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Aí, Saulão, usei o cupom SAULLOJ. Eu posso usar amanhã de novo? Sim, esse cupom é ilimitado. Você pode usar todas as vezes que você for depositar. Aí, caso você queira depositar por skins, aqui no site, direto no site, você clica em With Skins. Utiliza o cupom SAULLO e clica em adicionar fundos à conta. Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em Viajeleza AP, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser. Utiliza o cupom SAULLO e coloca o valor que você quer depositar. E você, utilizando o meu cupom CSGOL.net, participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de julho é uma talondopla no valor de 3.200 reais. Pra participar, utilize o cupom SAULLO. Quanto mais vezes você utilizar, maior a sua chance de ganhar. E manda print no formulário que tá na descrição. Então vamos que vamos, rapaziada. 700 dólares e 700 bonus points. Vamos ver o que dá pra gente fazer com essa grana. Primeiramente, 10 caixas do CODE. PLAY! Bora CODE! Veio uma faca, pelo menos. Veio uma faca. 500 dólares! CODE ZERO, GODE, 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 GODE. Mais uma, vai CODE. Não, não vou abrir o ralho não, mano. Ó, boom, boa. 51 bonus points. Vamos fazer o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou abrir 10 vezes a minha caixa. Fica vendo. A minha caixa vai me dar uma Gucci autotrônica agora. Com certeza. Não deu a Gucci, mas veio uma Imperatriz, uma Zimov, uma Headline. 107 dólares. Profite. Profite. Eu vou abrir mais 10 minha. 116. Profite. 90. Preju. 80. Preju. Nossa, veio uma USP nice, mano. 75 dólares. Veio uma Fire Serpent de 440 dólares. Nem ferrando. Vou pegar essa Fire Serpent, mano. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vou pegar... Vamos ver o que eu pego, o que eu pego. Vou pegar essa M4A1S Hot Rod. Vou pegar pra sortear pra vocês a Imperatriz, que na minha opinião é uma das AKs mais lindas do jogo. Se não, a mais linda. E vou pegar a Fire Serpent pra mim. Nada mais justo. É claro. Se eu vender tudo, ainda temos 1.160 dólares. 1.160 mais o que a gente já solicitou, que foi 440 mais 30 mais 110. Vamos colocar 140 mais 440, 580 dólares. A gente conseguiu praticamente 1.700 dólares, mano. Cê é louco, papito. 5 caixas de faca pra nós agora, vai. Butterfly Slaughter. 500 dólares no mínimo. Mano! Eu não tô acreditando. Vou abrir mais uma. A Huntman é Blue Jam. Quer que eu pegue? Nossa, mano. Que sorte. Que absurdo. Mais uma caixinha. Mano, eu tô desacreditado. Eu tô desacreditado. Eu acho que nunca aconteceu tanta cagada assim uma atrás da outra. Comigo, pelo menos. Ai, papito. Esquece, esquece. Estourado. Vamos pegar pra nós, então, a Falcon, Casey Hartnett, a Huntman e a Butterfly. E o resto, vamos tentar fazer aprimoramentos. Mas antes, vamos ver as skins chegando e ver como é que elas estão pra ver se vale a pena a gente pegar no CSGO. Ó, vamos ver aqui se já chegou alguma coisinha pra nós. Seis novas notificações. Chegou o canivete Falcon. Torre isso aí pra vir Blue Jam. Se não vier Blue Jam, eu nem vou pegar ele. Na moral mesmo. Caralho, veio o StatTrek pouco usado. Se pá, que essa Butterfly tá louca, hein? Vou só dar uma olhada aqui na Falcon primeiro. Não vale. Não vale eu pegar ela. Depois pra eu vender isso aqui. Esquece. Tipo, comprar carro com motor fundido, tá ligado? Ó, mano, a Fire Serpent veio testada em campo com adesivo do Shox dourado. Esse pack vale, hein? Float 0.23 com adesivo do Shox no Scope dourado. Quanto que vale esse adesivo do Shox? Não, eu vou pegar pra minha saca com certeza. Deixa eu ver a Butterfly. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Float 0.11. Maravilhosa. Maravilhosa. Não, a gente tem que pegar também, né, pra fita. A gente tem que pegar. A AK de vocês vale 36 dólares. Pra participar do sorteio da AK de vocês, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Vale 200 reais. A M4 vale 159 dólares. Será que vale a pena pegar ela mesmo? Deixa eu ver, inspecionar no jogo. É, vamos pegar só pelo roleplay, tá ligado? Só pelo roleplay não é pegar ela. E o que que sobrou no site ainda pra gente? Vamos dar uma olhada, ó. Aceitamos tudo aqui já. Já aceitamos tudo, não tem mais nada. E eu acho que não tá faltando... Ah, tá faltando uma Huntsman. Nossa, o cara trocou a Huntsman, mano. Antes de eu aceitar ela... Tá, o que temos aqui ainda? Temos uma Falcon, outra Falcon, uma Bayonetta, uma Huntsman e uma Carambit. Dá pra fazer loucura com isso, hein? Mas vamos dar uma olhadinha aqui em tudo que chegou já pro Saulinho. A M4, maravilhosa. AK, sensacional. Mano, eu piro nessa AK. A Butterflyzinha, perfeita. E a AK, Fire Serpent. Mano, sensacional demais. Então vamos fazendo upgrades nas skinzinhas que temos aqui disponível. Vamos tentar transformar essa Falcon no quê? Tem que ser uma skin louca. Uma Bowie Fade. Uma Bowie Fade é louca. Ah, essa Falcon ainda não dá. Vamos tentar transformar essa Bayonetta, Rusty Colt, numa Bowie Fade. Safe. Safe, 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 safe. Safe demais. Vamos tentar transformar essa Carambit numa Butterfly Casey Hardened. Pra vir Blue Jam. Boa, mano. Mano, o upgrade desse site é maravilhoso. Às vezes eu tenho azar, né? Confesso, confesso. Às vezes eu perco. Vou pegar a GutiGamadopter, mano. Vamos, GutiGamadopter. Bora. Safe, papito. Boa. Agora, ainda temos... O que aqui ainda? Deixa eu ver se já voltou alguma coisa pro site. Essas duas... Eu vou pegar essa Bowie pra mim. E vou pegar essa Butterfly também. E a Guti. Vou pegar essas três, mano. Porra, a gente tá pegando muita coisa da hora hoje. Na moral. Na moral mesmo. Eu peguei uma AK. Peguei uma faca absurda. Peguei uma AK pra vocês. Uma M4. E mais uma caralhada de faca aqui chegando. Esquece, papito. Estourado. Vamos esperar chegar aqui a notificação de troca. E dá ali. Ó, chegou aqui. As duas skinzinhas de volta pro site, hein? Vamos dar ali no aprimoramento nelas também. Vamos tentar transformar. Mano, tem uma Butterfly aqui por 900 dólares. A que eu quero. A que eu quero, mano. Foi pra 1.300? Eu tô ficando louco ou tava por 900? Será que alguém pegou ela, mano? Nossa, alguém pegou. Ah, não, tá aqui. 900, 900, 900. Vamos tentar. Vamos tentar com saldo. 25%. Confia na mão de Deus. Bora. Vai, vai, vai. Não. Eu tô atrás dessa Butterfly Marble Fade há tempo, mano. Mano, se não der. Se as três faquinhas aqui bugarem, eu vou atrás da Butterfly. Na moral. Ou não. É que hoje é terça-feira. Aí eu acho que as trades estão bugadas. Mas, de qualquer forma, se não chegar agora, eu vou guardar essas três faquinhas pra mim. Vou mostrar pra vocês como são essas facas, só pra vocês verem dentro do jogo. Aqui, ó. A Bowie Fade, bem nice. Mano, a Bowie Fade é um absurdo. Eu acho ela simplesmente maravilhosa. Ainda mais se tiver com uma quantidade boa de fade. Nossa Senhora. Deixa eu ver aqui, ó. No Stasigo Stash, ó. Olha que lindinha. Eu curto a Bowie Fade. Deixa nos comentários o que você acha da Bowie Fade. Agora, a Butterfly Case Hardened, que é aquele negócio, né? Pode ser que venha muito absurda. Com muito azul. Ou não. Então, por isso que eu não vou vender ela. Vou solicitar ela depois. Eu vou solicitar ela depois. Com toda a certeza do mundo. Butterfly Case Hardened Playba. Tipo, inspecionar uma fio testa de mais ou menos. Ela é bem bonita, porém, quanto mais azul, melhor, né? Aí, realmente, não chegou. Que desgrama. E a GUT também. Pode ser que venha qualquer pattern da Gama Adopter. Mas eu não vou vender. Eu vou deixar essas faquinhas aqui. Se chegar, chega a notificação. Se não, tá tudo ok. Então, basicamente, hoje conseguimos. Calculadora. No inventário nosso, já tem. Então, 700. Vamos arredondar. 700 é o que a gente ganhou. Perfeito. Isso aqui foi o que a gente ganhou hoje. 11.812 reais. Mano. Hoje foi troxa e taça. Hoje foi profitaço demais. Ela não chegou, infelizmente. Chegou nada. E ó, lembrando. Conseguimos uma Fire Serpent muito louca. Lembrando que essa AK-47 aqui é de vocês. Pra participar do sorteio dessa AK-imperatriz, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Então, vamos dar uma olhadinha nessas skins lá dentro do jogo. Pra ver qual que é da fita, né, parceiro? Bora. Então, chegou aqui no... Olha essa faquinha com essa luva. Lembrando que essa faca é stat track. Então, tipo, se eu matar alguém, vai ficar aparecendo na lâmina ali a kill. Da hora, né, mano? A AK-47 Fire Serpent. Maravilhinda, hein? Maravilhinda. Agora, vamos equipar a AK suas, mano. A AK de vocês. Que é essa daqui. Olha só ela aqui. Eu, inclusive, chego a dizer que é mais bonita que a Fire Serpent. Na minha humilde opinião. Então, participa do sorteio dela. Eu acho ela muito linda. Na moral. E aqui do lado CT, a nossa M4 nova. Bem bonita, mas dá pra gente colar uns adesivinhos nela. Vamos ver se tem algum adesivinho legal pra colar nela. Ah, dá pra fazer esses Bish Bash Bosh nela. Será que tem o Bish? Bish Bash Bosh. Será que eu tenho Bish Bash? Será que eu tenho o Bosh? Ah, eu não tenho o Bosh, mano. Bish Bash. Só Bish Bash. Tá bom, Bish Bash. E, ó, dá pra lançar com a Let's Roll All. Let's Roll All. Pronto, ó. Ela já tava bonita assim. Vamos ver com os adesivos. Coloquei os adesivos. Eu achei que ficou muito louco. Por quê? Porque, tipo, vermelho o fundo total. E esses adesivos holográficos, mano, vai mudando assim. Eu acho legal. Minha opinião. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, de repente, o like, se inscreve aí no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, nens! Tchau! Tchau!